Oh, 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 eu não sei viver sem Jesus Oh, 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 eu não sei viver sem Jesus Oh, 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 eu não sei viver sem Jesus Oh, 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 eu não sei viver sem Jesus Sem Jesus a vida é muito triste Sem Jesus a felicidade não existe Sem Jesus, sem Jesus Sem Jesus eu não sei viver Com as palmas! Eu não sei viver sem Jesus Eu não sei viver sem Jesus Oh, os tambores! Eu não sei viver sem Jesus Eu não sei viver sem Jesus E agora todos juntos! Oh, eu não sei viver sem Jesus Oh, eu não sei viver sem Jesus Sem Jesus a vida é muito triste Sem Jesus a felicidade não existe Sem Jesus a felicidade não existe Sem Jesus Oh, eu não sei viver 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 sem Jesus Eu não sei viver sem Jesus Deus Obrigada.